milênio 12 milênio, meu lembro de 2024 o bígico E aí para USB daqui a pouco os bancos e quando o cuba do daqui será que é de corredor acho que deve ser né pessoal mas mesmo assim a cataca será que é do lado de fora então e deve ser né e vem subir a comenta aí e aí e aí e aí e aí e aí Não é? Não é? É isso aí pessoal, gostando do vídeo, like ou se inscreva, vai te abraço a todos, sinto com Deus.